O filiado é o atleta que tem comprometimento com a federação, é aquele atleta que está inserido dentro da federação, que está participando ativamente, não é aquele atleta que se filiou, como no seu caso lá em 2016 e nunca mais voltou, por quê? O que será que você fez em 17, 18, 19? O que será que aconteceu com você todos esses anos? A federação tem que saber quem é você e para ela saber quem é você, você tem que estar participando, imagina que você vai num clube, você é sócio e você some, sei lá, 6 anos, não paga mais anuidade, o clube vai te excluir do quadro de sócios, você não vai mais fazer parte do clube, então a federação, ela reconhece o associado que está lá continuamente participando e contribuindo com o crescimento da federação, quem dá o crescimento da federação é o atleta que está participando, o atleta que está participando.